salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo estamos começando aquele vídeo pesado na área e dessa vez aqui estamos mais um rolezão de pólo noturno dessa vez vai ser mostrar que a gente sai aqui cara está bem colado ali o carro não vai sair não cara o meu pai colou bastante no meu carro e sai sim e vagarzinho sai e aí e aí e aí e aí e tranquilo que sai e é bom tem sensor atrás por causa disso ajuda bastante e para falar a verdade para vocês ó quando eu e eu muito no voyage eu sinto bastante falta do sensor porque costuma rapaziada falar para vocês que é costuma muito acostuma muito não é pouco e agora começando mais um vídeo noturno né para quem tava com saudade dos rolezão noturno estamos novamente aí gravando aquele rolezão pesado mano você é louco fazia tempo que a gente não gravava um rolezão noturno assim com pólo né o pólo tá na reserva agora a luzinha da reserva tá ligado vocês podem ver ali no meio ali ó muitos falavam falaram para mim que aquela luz e naquele canto ali que era reserva não não é aquela linha do foral milha ligado a reserva ela tá ali no meio é mais uma lesão já peço para vocês na entrada do vídeo deixando seu like se inscrevendo no canal ativando sininho de notificação para receber todos os vídeos novos no seu celular aí agradeço a galera que tá sempre fortalecendo aí com a gente aí sempre dando aquele apoio deixando aquele comentário positivo para a gente é sem palavras e hoje eu vou falar aqui para vocês aqui sobre quanto que eu gastei na para fazer aquela reforma no motor lá que eu fiz na parte de cima lá do cabeçote quanto que eu gastei fazer o cabeçote né muitos tem tem dúvida vou tá falando em geral quanto que eu gastei aí em menos de um mês aí menos de um mês e dentre uma semana duas entre duas semanas aí é tudo que eu fiz bom então o movimento ele tá pesado velho e é rapaziada vamos começando aí então falar falando do cabeçote que tive que fazer eu fiz o cabeçote né para quem não sabe aí já faz uma semana aí que eu peguei o carro na oficina meu tio fez o cabeçote para mim e porque eu tive que fazer o cabeçote para quem não acompanha tá chegando agora no canal meu pólo de um problema no motor que misturou água com óleo e e deu aquela travada no motor em casa e eu tive que mandar fazer a parte de cima do cabeçote tem que trocar junta tem que trocar algumas peças dentro do motor também ali na parte do cabeçote a retífica do cabeçote também foi feito né e meu tio já preparou o cabeçote aí tá para acelerar cara eu falei assim tio eu quero um carro que ande mano e ele falou não você quer um carro forte um carro que vai sair na arrancada brabo mesmo vou fazer um negócio no cabeçote que você vai curtir bastante foi o que ele fez ele pegou o cabeçote ele veio qualquer hora vou fazer um desenho cara vou mostrar para vocês vou pegar um cabeçote na internet e tá explicando para vocês o que que ele fez ali no cabeçote e explicando certinho esses procedimentos que foi feito então vamos lá é primeiramente o cabeçote deu pau eu tive que mandar fazer comprei as velas meu carro foi para a oficina já fui para o mercado livre comprei as velas iridium que foi as velas que eu coloquei no meu carro ela tem mais duração do que as normais do que aquelas que eu faço normalzinho e ela tem um custo maior porque elas é feitos de iridium né paguei 300 pau nas velas começando por aí a minhas velas precisava trocar minhas velas que tava original do carro tava muito zoada tava com um ferrugem de água nossa tava muito feia não tava dando a faísca corretamente fazer paguei 300 conto e as peças para mexer no motor né cara que foi a parte do cabeçote ali que teve que trocar junto eu troquei correr dentada eu troquei troquei o óleo filtro e foi mandar foi feito a retífica do cabeçote e foi colocado as velas né bom então todos aí ao tudo ao todo mano saiu mil e foi mil e setecentos pau mil e setecentos conto rapaziada para fazer aí esse trampinho ao todo desde correia desde vela que eu comprei desde algumas coisas que eu comprei também para o carro vamos contar com isso porque foi foi colocado antes de eu pegar o carro então foi um dinheiro que eu gastei ali em menos de duas semanas teve que desembolsar esse dinheiro aí para tá pagando aí o conserto do carro e ficou top cara o carro tá muito tá muito Nossa tá muito forte tá correspondendo corretamente ali você pisa no sedal ele corresponde mas ele tinha um pouco de delay você pisava no acelerador assim tinha um pouquinho eu senti que tinha um pouquinho de delay é eu senti que sumiu um pouco desse delay aí da parte do acelerador eu não sei se era porque as velas tava ruim se o motor já tava meio zicado entendeu mas vai falar para vocês negócio tá top demais o brabo tô escutando um tava escutando greg ferreira aqui no carro vocês podem ver que tá passando até um clipezinho aqui na e no meu céu e é cara mas o projeto foi feito é um projetinho que tá vindo top eu tô gostando bastante aí do resultado do motor o motor tá muito forte cara se rela o carro já dá aquela puxada né então gostei bastante rapaziada falar a verdade vocês curti demais o projetinho top cara que vem vindo aí brabo é isso aí rapaziada vamos deixar no like aí vocês que curte os carros vlog aí noturno deixa like que eu vou tá trazendo mais vídeos aí vocês curtiram bastante aí se deixa falando aí também dá curti bastante grava mais rolê noturno aí que a gente vai tá gravando mas rolêzão noturno e passar aqui mano e aí parece que não sabe dirigir ali velho e é isso aí rapaziada vamos deixar no like se inscreva no canal ativa sininho e é nóis mano deixa vamos bater uma meta 700 like no vídeo será que chega conto com o apoio de todos mano então rapaziada esse foi o valor que eu gastei uns 1700 pau aí tipo desembolsar do bolso morou mais assim mesmo cara deixa no like aí se inscrevendo ativando o sininho logo logo vai muito projeto brabo aí projeto do escape logo logo vai vir pesado então tamo junto é nóis por interesse demais mano essa caminhada monstra E aí 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 E aí